Olá pessoal, tudo bem? Voltamos à nossa trilha com o nosso episódio 2. Eu me chamo Roberta Alves, sou técnica de atendimento aqui na Fosso Tecnologia e nesse episódio a gente vai ver como configura a adesão para um ambiente distribuído no fóssil pessoal. A gente viu no episódio anterior a explanação do que se trata um ambiente distribuído e quando é utilizado e a importância de decidir se eu vou optar pelo ambiente distribuído ou não. Seguindo a premissa do episódio anterior, digamos que eu preciso fazer essa adesão de ambiente distribuído. Como eu faço isso no sistema? Lá na tela de adesão não muda, então primeiro você vai aderir à matriz, então você vai ter que decidir internamente qual dessa empresa vai ser a matriz. Geralmente é a empresa que leva o CNPJ raiz, é a matriz, porque essa matriz ela vai simbolizar o que? Ela vai ser a centralizadora, então vai ser centralizado nela os encargos e o encerramento do controle de competência, tá? Então por isso que você precisa ser algo pensado para definir quem será a matriz, a centralizadora, certo? Então aderir à centralizadora, a adesão no primeiro momento é normal e você segue todas as configurações comum de uma adesão, porém quando chega na última etapa da adesão, ele chega na parte de base distribuída. Então quando eu estou aderindo a centralizadora, ele pergunta assim, a empresa, aí ele vai trazer o nome da sua empresa, o CNPJ raiz, tem todos os estabelecimentos cadastrados na empresa, no código, aí aparece o código cadastrado no fóssil, no meu caso aqui é o 6. Aí você tem a opção de sim ou se não, se eu coloco sim, eu estou dizendo que ela não é base distribuída, você precisa ter atenção nisso, eu estou dizendo que todos os estabelecimentos estão dentro desse cadastro 6. Agora quando eu seleciono o não, o sistema automaticamente entende que ali é uma base distribuída, então ele habilita outros campos. Na adesão da centralizadora, eu preciso marcar essa primeira opção, que é a configurações para empresa com estabelecimento distribuído, que essa empresa ela irá enviar o início, o cadastro da empresa, lotação tributária e o encerramento do controle de competência. Então essa primeira opção aqui, eu estou dizendo isso, que ela vai ser a centralizadora, é onde vai centralizar minhas informações. Então eu marco ela e informo o prefixo. Esse prefixo é um código de identificação que vai ser montado nos envios das informações da empresa, na situação da empresa, na situação do estabelecimento, das rubricas, tá? Então é um código que eu vou direcionar para o sistema para ele entender que essa é a centralizadora. Na maioria dos casos, os usuários colocam o mesmo código de cadastro da empresa, né? Então para ficar mais fácil de localizar, né? Qual é a centralizadora. Então é uma dica aí de você informar aqui o código de cadastro. No caso aqui que a minha é 6, eu colocaria aqui um 6, certo? Aí eu sigo com a adesão, ele vai seguir a adesão por certificado e concluir o processo. Aderir a centralizadora, vou aderir as minhas filiais, né? Que vai ser dependente dessa. Nas minhas filiais, eu vou seguir também o processo de adesão normalmente. E quando chegar nessa parte da adesão, também vou colocar não. Só que eu não vou marcar essa primeira frase, porque essa primeira flag, ela não é a centralizadora, então não vou marcar. Eu vou só informar o prefixo da centralizadora e seguir com a adesão. Então aquele prefixo que eu coloquei lá na centralizadora, eu vou repetir na minha adesão das minhas filiais. Para quê? Para que nas informações de rubrica e de informações de folha que eu for enviar nessa filial, ela entenda o prefixo 6, que é o mesmo prefixo que eu coloquei lá na centralizadora, porque lembra, lá dentro do E-Social, ela é uma empresa só, certo? E eu sigo com a adesão normalmente. Nas filiais, eu preciso ter atenção em quê? Cadastro de lotação tributária, empresa e lotação tributária, eu preciso criar a situação igual que está na centralizadora, mas ela não vai ser disparada, mas eu preciso criar igual. Mesma data, mesmas informações. Na lotação tributária, mesma data, mesmas informações e o mesmo código. Se lá na centralizadora a minha lotação tributária é a 1, na minha filial eu tenho que cadastrar como 1 também, certo? É o mesmo código. Nas filiais vai ser disparado somente os históricos de estabelecimento. Por que que precisa ser a mesma data e a mesma informação da centralizadora? Pelo mesmo motivo do prefixo. Dentro do E-Social, ele entende como uma empresa só. Então, quando for montar as informações de rubrica e de envio de folha, vai ser montado com o prefixo 6, que no nosso exemplo aqui é a centralizadora, e levando os códigos de lotação tributária de empresa. Então, precisa ser os mesmos lá da centralizadora, certo? Então, fico feliz que tenha ficado até aqui. Não se esqueça que temos um terceiro episódio, onde a gente vai tratar mais sobre a configuração do ambiente distribuído, tá certo? Então, aguardo você lá. Forte abraço!